Sobre de Deus, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler dois versículos apenas agora, depois você vai deixar sua Bíblia aberta. Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 17. E o versículo 18. Gênesis 6, versículos 17. 17 e 18. Deixaremos nossas Bíblias abertas. Para que possamos olhar outros textos, outros versículos desse texto. Assim diz as Sagradas Escrituras. Porque eis que faço um dilúvio, ou trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. versículo 18. Mas contigo, obrigado, Joyce, estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Senhor, obrigado por esta palavra. Por misericórdia e graça, nós queremos te ouvir através da porção da tua palavra. Senhor, como é bom estarmos aqui, como é bom te adorar, te louvar, e realmente, verdadeiramente, sentir e desfrutar da tua presença. Mas agora, Senhor, queremos te ouvir. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já parou para pensar e para analisar em que momento da história do seu tempo, do meu tempo, do nosso tempo, já reparou, já sentiu o que está acontecendo ao nosso redor? Já procurou discernir o nosso tempo? Por que estou dizendo isso? Porque quem não faz leitura do tempo e do modo em que vive, não saberá tirar proveito das oportunidades. E não terá condições de ser instrumento de Deus, até mesmo para ajudar pessoas. E ainda, para se preparar. É bíblico o que eu vou te falar. Está em Eclesiastes, capítulo 8, versículos 5 e 6. O autor ao livro de Eclesiastes, Salomão, diz que sábio é aquele que sabe discernir o tempo e o modo. Então, é bíblico isso. Salomão diz que sábio é aquele que sabe discernir o tempo e o modo. Em outras palavras, Salomão está dizendo que nós, podemos sim, pelo discernimento do Espírito e pela sabedoria que vem do alto, e assim, abro um parênteses, para dizer que sabedoria e discernimento são dois princípios da eternidade. você pode pedir discernimento a Deus, você pode pedir sabedoria a Deus. E o seu discernimento e a sua sabedoria pode ser cada vez mais intenso ou mais intensos. E sabedoria e discernimento é coisa que todo crente precisa, deve pedir a Deus e Deus dá. Quem não tem sabedoria, peça a Deus e Ele dará. E essa sabedoria, esse discernimento é do céu. Se é do céu, significa dizer que também existe discernimento e sabedoria da terra. Então, penso eu que o que o Salomão está dizendo, conquanto ele seja um homem muito sábio, com todos os conhecimentos, o homem mais sábio que existiu na terra, eu entendo que Salomão está falando de um discernimento espiritual. que, infelizmente, poucos na igreja buscam e têm. Não que Deus tem para poucos, Deus tem para todos, mas poucos buscam e têm. Então, se você buscar sabedoria e discernimento, Deus vai dar. Porque não é a intenção de Deus dar a poucos, a intenção de Deus é dar a todos os seus filhos. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque, irmãos, dependendo do discernimento e do modo, ou seja, das leituras que nós podemos fazer, nós poderemos tirar proveito do nosso tempo. Jesus disse, e eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, que os nossos dias seriam semelhantes aos dias de Noé. Dias de iniquidade, de frieza, de amor, dias de corrupção, dias de concupiscência, e concupiscência é desejo desenfreado da carne e dos olhos, da alma e do espírito. E Jesus disse que assim seriam os nossos dias, semelhantes aos dias de Noé, beirando, se não está semelhante aos dias de Sodoma e Gomorra. Mas onde está o detalhe? O detalhe está em nós tirarmos proveito desse tempo. Que tempo? O nosso, que é semelhante aos dias de Noé. Entendeu? O detalhe é esse. O detalhe é eu e você tirarmos proveitos desse nosso tempo. E esse tempo se parece, é semelhante aos dias de Noé. Então, eu quero ministrar ao seu coração, em nome de Jesus, por graça dele, sobre o tema Projeto de Deus. Sua vontade, nossa oportunidade. Vou repetir o tema da mensagem. Projeto de Deus, sua vontade, ou seja, a vontade dele, nossa oportunidade. Pois bem, quando Deus criou todas as coisas, Ele, você sabe disso, que de uma forma muito, muito singela até, eu diria, e profunda ao mesmo tempo, Deus se auto alegrava. Criou tudo. E tudo que Ele criou, Ele dizia, é bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele se alegrou duplamente. Por que a gente pode afirmar que Deus se alegrou duplamente quando Ele criou o homem? Porque quando Ele acabou de criar o homem, Ele disse, eis que é muito bom. Amém. Glória a Deus. Ou seja, irmãos, Deus se sentiu realizado. Deus se sentiu realizado. você sabia que existem três classes de pessoas no mundo? A primeira classe de pessoas que existem no mundo são aqueles que são sonhadores. Eles sonham com coisas grandes. Eles sonham em fazer coisas grandes. eles planejam coisas grandes. Eles vão para as planchetas da vida e fazem os seus projetos. Mas não passa disso. É bom sonhar. É bom planejar. Melhor ainda é chegar ao fim de um projeto. De um sonho. mas existe outra classe de pessoas no mundo. São os empreendedores. São aqueles que vão além do sonho. Eles conseguem investir tempo, recursos, estratégias, marketing. eles conseguem empreender. Mas para no empreendimento. Investem, recurso, tempo, talento, marketing. Mas como não chega ao final, o investimento dá lugar à perda. Porque todo projeto que a gente investe e não chega ao final, o investimento dá lugar a uma perda. Ou perdas. Mas existe uma outra classe de pessoas no mundo. São os realizadores. Ou seja, são pessoas que planejam, que sonham, empreendem, investem e conseguem chegar ao final do sonho do projeto e conseguem ver o resultado do seu empreendimento. Louvado seja Deus. Assim é o nosso Deus. Por isso que eu vos afirmo que Deus, quando criou o homem, ele se sentiu realizado. Porque ele chegou ao final. Quando ele olhou para o homem, ele viu está tudo certo, está tudo no lugar, está tudo perfeito. e de maneira dupla, a mulher. Nenhuma mulher vai dizer amém? Pois é, eu dei um tempinho para poder ouvir a voz da mulher aí e de maneira dupla, Deus sentiu realizado na mulher. E os homens não ficam zangados por isso não, por favor. Pelo contrário, aproveita isso que Deus te deu de maneira dupla, honrado, aproveita do que Deus te deu. Os solteiros oram jejum para te dar, Deus te dá também, por favor. Os noivos, os que estão pensando em casar, gastam mais muito mesmo para você aproveitar disso. Amém, gente? Então, os casados aproveitam. Mas o fato é, meus irmãos, que nós precisamos pensar nisso como igreja. O que, pastor? Nós precisamos pensar se, de fato, estamos sendo uma igreja realizadora. Nós precisamos pensar se, de fato, os projetos de Deus, nós estamos aproveitando as oportunidades que Ele nos tem dado para chegar ao final dos projetos dEle. Então, vamos pensar nisso de maneira individual, de maneira familiar, de maneira, assim, coletiva, o corpo de Cristo. Você, de maneira individual, sua família, sua casa, seu lar e a igreja, o que você pode dizer sobre essa palavra? realização. Porque Deus tem um projeto para você individualmente, Deus tem um projeto para a sua família e Deus tem um projeto para a igreja. Eu não vou falar de você individualmente, nesse momento não vamos falar sobre família, mas, como igreja de Jesus, Deus tem um projeto, Deus tem um plano. e eu vou te falar o nome desse plano de Deus. O plano de Deus é salvação. O plano de Deus é salvação da humanidade. Eu ontem estava vendo uma pessoa falar sobre a primeira palavra da Bíblia e a última palavra da Bíblia. Eu, quando leio um capítulo da Bíblia, quando levo um livro da Bíblia, eu gosto sempre de analisar o início e o fim, porque o início e o fim tem sempre uma mensagem. De todo capítulo, de todo livro, tem sempre uma mensagem. E depois eu posso passar para você, mas assim, de maneira resumida, a primeira palavra da Bíblia, ou seja, Bereshit, e a última palavra da Bíblia, Amém, dentro do original hebraico significa filho. Ou seja, toda a Bíblia ela tem um plano só. Salvação da humanidade através do filho. E quem é o filho? Aquele que nós estamos adorando aqui nesta manhã. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos pensar nisso se como igreja nós estamos sendo realizadores ou não. Ou seja, estamos difundindo, estamos proclamando, estamos anunciando o plano de salvação da humanidade através do filho. É isso que nós precisamos pensar. Sabe, as águas do dilúvio, para mim, elas são as lágrimas de Deus. É claro que o dilúvio veio de três formas diferentes. E aí a gente pode entender um pouco, quando eu estava vendo essa mensagem e não estava chovendo. Eu nem sabia que ia ter esses dias de chuva. Mas eu penso que você pode entender um pouquinho do que foi o dilúvio nessas últimas, talvez, 30 horas. O dilúvio foi em três formas diferentes, irmãos. Ele foi através da condensação, da evaporação e da, lógico, da condensação, ou seja, a chuva, aquilo que nós estamos vendo desde ontem, anteontem, sexta-feira. As águas do dilúvio vieram do trono de Deus e, segundo o Salmo 29, as águas do dilúvio vieram das fontes da terra que se romperam. Mas um dia, fazendo a leitura minha devocional e, quando me deparei com esse, o dilúvio, eu entendi de maneira particular, entenda, é de maneira particular, não é o que está escrito na Bíblia, eu entendi que as águas do dilúvio são como as lágrimas de Deus por tudo que estava acontecendo desde o Éden até os dias de Noé. quarenta dias e quarenta noites chovendo. É como se Deus estivesse chorando por quarenta dias e quarenta noites à tristeza pelo homem, a obra-prima da sua criação, aquilo que lhe deixou realizado, mergulhar no pecado e deixar as raízes do mal tomar em conta desse homem, ou seja, pecado, iniquidade e transgressão. Mas, interessante que, quando a gente olha o final do dilúvio e nós percebemos um arco de Deus, não é arco-íris, é arco de Deus, íris é uma deusa, fenícia, é arco de Deus. Mas, quando nós olhamos e contemplamos o arco de Deus no final do dilúvio, é como se nós estivéssemos entendendo, e assim eu faço a leitura, de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É assim na nossa vida. Tem hora que um dilúvio de problemas, de dificuldades vem sobre nós. E ele não vem de uma maneira, vem de duas maneiras e três maneiras, até demais. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus e nós enxergamos, nós vemos, nós temos o discernimento espiritual para entender as coisas pelo Espírito, nós conseguimos enxergar que assim como Deus chorou de tristeza por causa do homem. Nós também choramos por nossa causa, por nosso semelhante, mas assim como Deus se alegrou quando recebeu de Noé o cheiro suave em sua narina, o seu primeiro sacrifício depois do dilúvio, e ele selou aquele momento com o arco, ou seja, o sol brilhou novamente, e novamente Deus pôde se alegrar com o homem, com uma família. Deus assim nos permite viver também. Os dilúvios que nós passamos e nós enfrentamos, eles são sim oportunidades que ele nos dá para vivermos o seu projeto e no final de tudo nós vamos nos alegrar com ele. Amanhã vai chegar, o sol vai voltar a brilhar. Amém, amados? Deus seja louvado. Então, quando nós olhamos para o dilúvio, a partir do que aconteceu com a humanidade, ela enfrentou, ou melhor dizendo, ela viveu as suas raízes de iniquidade, pecado e transgressão, e o texto diz que Deus resolveu acabar com toda a carne. Eu entendo que a arca ela é uma resposta de Deus. a arca ela é uma resposta de Deus. Resposta a uma geração inteira e resposta a Noé e a sua família. Nós podemos resumir a arca como resposta de Deus a uma geração iníqua, pecadora e transgressora com a seguinte palavra, juízo. E nós podemos tomar para Noé e para nós nesses dias a arca resumida em uma palavra, oportunidade. A arca é a resposta de Deus. E essa arca tinha algumas características, eu vou ler rapidamente para você, algumas características dessa arca. Primeira, é que a arca não tinha nenhum sentido para as pessoas daquela época. Não tinha sentido, porque não chovia naquele tempo. Não tinha sentido algum. assim como hoje, as coisas de Deus não têm sentido para quem vive na iniquidade, no pecado, na concupiscência. Então, a arca naqueles dias, nos dias de Noé, não tinha sentido algum a não ser para Noé e sua família. Não tinha sentido algum para aquela geração corrupta. Assim como, meus irmãos, não há sentido algum para quem vive na iniquidade, na concupiscência, no pecado. As coisas de Deus não têm sentido algum. Para nós têm. Para o mundo, não. A arca também, meus irmãos, o que ficaria por dentro não sairia e quem estava por fora não entraria. Olha isso. O que ficaria por dentro não iria sair por um tempo e quem estava por fora não entrava. Símbolo da santidade, separação entre o santo e o profano. não tem como. A arca é como a igreja. Aliás, a arca é a tipologia da igreja. Não tem como nós que entramos para o reino de Deus, fazemos parte do corpo de Cristo, não tem como vivermos uma vida a não ser uma vida de separação de santidade. O que está do lado de fora que é do mundo que é o pecado não pode entrar dentro de nós e nós não queremos sair. Terceiro, a arca foi construída por esforço e fé. São 100 anos de trabalho ininterrupto. Símbolo da nossa trajetória cristã. Nós trabalhamos para o reino, nós trabalhamos para a igreja, nós trabalhamos para as pessoas, nós dedicamos do nosso tempo, nós tiramos às vezes do nosso descanso, nós tiramos do nosso tempo como família. Nós damos, sempre vamos dar um pouco a mais para o reino dele, para a igreja dele e às vezes tendo que enfrentar dificuldades, enfrentar muitos não e não no sentido de anulação e negação mesmo, não aquele não de pai e de mãe que a vida toda vai dar não, muito mais não para o seu filho do que um sim. é nesse não que nós enfrentamos muitas vezes, nós que trabalhamos para o reino de Deus, nós vamos enfrentar os não das pessoas que se negam a servir, que se negam a se doar, que se negam a fazer a obra, que se negam a evangelizar, que se negam a discipular, que se negam a orar, que se negam a estar nos cultos, nós vamos enfrentar muitos não. E nós, trabalhando, 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 como se não tivéssemos os resultados. É como Noé dando martelada cem anos, separando madeira, olhando sempre para o projeto e dizendo para os seus filhos e para as esposas dos seus filhos e para a sua esposa, o projeto está aqui, a gente precisa chegar ao final. É como a nossa trajetória cristã, a gente parece que nós não vamos chegar ao final do projeto. É tanto sofrimento, é tantos não, e algumas vezes tanta zombaria, escárnio, que nós temos que enfrentar. mas a gente sabe que nós só precisamos de esforço e de fé. Porque quem se esforça para fazer a obra e tem fé, ah, o projeto vai sair da prancheta, o sonho vai deixar de ser irreal e passar a ser real. Você vai ver uma pessoa sendo construída a partir do projeto que é Jesus. Você vai olhar para o projeto, você vai olhar para o plano, você vai olhar para o modelo que é Jesus e você vai olhar para a pessoa, para a igreja, para o reino e você vai dizer é muito difícil, parece que eu não vou conseguir, parece que eu não vou trabalhar e vou ver o resultado do meu suor, parece que eu não vou ver o resultado das minhas escolhas em função do reino, parece que eu não vou ver o resultado de dar mais do meu tempo, tirar o tempo da minha família, tirar do meu recurso financeiro, parece que eu não estou vendo, mas ao mesmo tempo nós estamos olhando para o modelo que é Jesus e a gente trabalha, trabalha, se esforça, tem fé e no final a gente olha para a pessoa e a gente enxerga Jesus nela e a gente enxerga Jesus no trabalho que nós estamos fazendo. Assim é nossa trajetória de fé, irmãos. deixa eu correr, falei que seria rápido nessa parte, mas tem coisa que o Espírito Santo ministra o nosso coração que a gente não tem como não falar. A arca era a frente do seu tempo, além de ser uma construção, um esforço de fé, ela era a frente do seu tempo, uma engenharia que até hoje não se explica. pastor, faz um vovôzinho para mim, fala com uns 20 graus para mim que está quente. Por favor, é o fogo, não sei, eu acho que é o fogo do Espírito, isso eu tenho certeza, agora o outro. Obrigado, pastor. Veja bem, a arca era a frente do seu tempo, a arqueologia já provou que a arca existiu, mas a arqueologia, a ciência ainda não explicou como foi feita essa arca. Ou seja, sinal da capacitação que Deus deu a Noé. Eu gostaria que você falasse comigo a igreja, diga, a igreja é a frente do tempo. é diferente, diga, é diferente de tudo que existe na terra. Ela é diferente, ela é a frente do tempo. E para fechar essa parte, a arca, ela exerceu um poder de atração muito grande. quando ela acabou de ser construída entre o término da sua construção, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante, entre o término da sua construção e a primeira gota de chuva, ou o primeiro rompimento da terra, ou a primeira descida do alto, entre esses dois momentos, ela exerceu o seu poder de atração. Como assim? Ela atraiu os animais. Ela, no sentido, sim, o projeto de Deus. Não foi Noé que foi atrás dos animais, foram os animais que foram atraídos da terra. A igreja é assim. entre um projeto pronto e a manifestação do poder de Deus, a igreja sempre exercerá o poder de atração. Porque o evangelho, ele tem o poder de ir e abrir as portas, mas também tem o poder de atração. Levanta a mão, por favor, quem você conhece que não recebeu um convite ou recebeu até um convite para vir ao culto, mas vou colocar assim, levanta a mão quem você conhece que não recebeu nenhum convite para vir ao culto, mas veio e aceitou Jesus no seu coração. Levanta a mão, o que você conhece? Olha aí, quantas pessoas. Eu conheço muita gente que não recebeu um convite, mas em casa fui atraído por algo que não sabia o quê. mas sabia que seria segurança e transformação da sua vida. Isso é igreja. Mas que tipo de igreja? Igreja que está trabalhando para o projeto ficar pronto. Igreja que está debaixo do poder de Deus. agora que eu iria pregar. Mas você vai me dar 15 minutos, por favor. Entendemos que de fato o dilúvio foi para Noé e sua família uma oportunidade de participar de um grande projeto. mas que tipo de oportunidade? Que tipo de oportunidade? Primeiro, uma oportunidade e privilégio de participar de um plano, de um projeto divino que Deus estabeleceu. um projeto, um plano que Deus estabeleceu. Vá para o versículo 18, por favor, do capítulo 6. 18 do 6. 18 a 21 do 6. Mas contigo estabelecerei o meu pacto e entrará na arca tu e teus filhos a tua família a tua mulher e as mulheres do teu filho contigo e de tudo que vive e de toda carne dois de cada espécie meterás na arca para conservares vivo contigo macho e fêmea serão das aves conforme a sua espécie dos animais conforme a sua espécie de todo o réptimo de toda a terra conforme a sua espécie dois de cada espécie virão a ti virão a ti para os conservarem em vida e tu toma para ti de toda comida que te come ajunta-te para ti e te será por mantimento para ti e para eles olha o versículo 22 assim fez noé conforme tudo que deus lhe mandou assim o fez como disse para o mundo a arca era um juízo e para noé e sua família uma oportunidade então na verdade noé e sua família está aqui se submetendo a um plano a um projeto divino como que nós chegamos a conclusão de que a arca é um projeto é um plano divino pelas palavras que estão nesse versículo você já reparou que deus está usando aqui palavras maravilhosas ele está falando ele está falando você sua mulher as mulheres do teu filho vocês ele está falando sobre gente ele está falando sobre família então então quando nós unimos o versículo 22 com os versículos anteriores a gente chega à conclusão meus irmãos a seguinte de que arca sim foi o juízo para aquela geração mas muito mais do que um juízo antes de ser um juízo foi um plano perfeito de deus para salvar uma família então isso dá todo sentido porque se é um plano divino se é um projeto de deus para salvar a família de noé para noé e sua família era um privilégio trabalhar para que o plano de deus pudesse chegar ao fim é um privilégio meu irmão trabalhar para deus é um privilégio servir as pessoas é um privilégio servir as famílias é um privilégio servir os casais é um privilégio servir os filhos é um privilégio porque porque tudo isso faz parte de um plano de deus um projeto divino então louve a deus porque você está inserido nesse plano você pode dizer comigo eu estou inserido em um plano perfeito então para mim e para os meus irmãos e para minha casa é um privilégio eita glória aleluia aleluia em segundo lugar que tipo de oportunidade foi a arca oportunidade de servir ao senhor conforme a sua vontade vá para o capítulo 7 por favor versículo de 1 a 5 vou tentar acelerar aqui 7 1 a 5 depois disse o senhor a noé entra tu e tua tua casa na arca porque ei que tenho visto justo diante de mim nessa geração aleluia e de todo animal limpo tomarás para ti sete e sete macho e fêmea mas os animais que não são limpos dois macho e sua fêmea também as aves dos céus sete sete macho e fêmea para se conservar em vida assemear sobre a face de toda a terra porque passado ainda sete dias farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites e desfarei de tudo sobre a face da terra toda substância que fiz olha o que diz o versículo 5 e fez noé conforme tudo que o senhor lhe ordenara mais uma vez está dizendo a bíblia que noé fez conforme Deus lhe ordenara versículo 22 do capítulo 6 e versículo 5 do capítulo 7 estão dizendo as mesmas coisas esses dois versículos mas qual a diferença do capítulo 6 para o capítulo 7 é que o capítulo 7 tem um tom de serviço o capítulo 6 tem um tom de uma palavra dura tem um tom de uma palavra de juízo mas ao mesmo tempo chamar a atenção de noé para trabalhar porque era uma oportunidade o capítulo 7 tem um tom de serviço ou seja mais uma vez a bíblia está nos dizendo através desse versículo 5 que é uma oportunidade para noé e a sua casa servirem a Deus e fazer a sua vontade repito são 100 anos servindo a Deus com a sua família quantos desafios quantas palavras contrárias quantos momentos de crise com certeza deu vontade de desistir pergunta a qualquer pastor pergunta a qualquer missionário pergunta a qualquer líder se em algum momento deu vontade de desistir a resposta é sim e às vezes muitas vezes perdoe-me aí pela redundância mas o que sustentou noé nesses anos servindo ao senhor e fazendo a sua vontade eu vou te falar seria o sonho de ver a arca pronta pode ser seria o medo do deslúvio não acredito mas eu te afirmo que o que manteve noé e sua família firmes superando tudo no desejo de agradar o senhor e fazer a sua vontade foi apenas uma coisa ver com os próprios olhos a vontade de Deus sendo realizada se noé pudesse dizer alguma coisa sobre isso depois que ele ouve de Deus o versículo 5 se ele pudesse dizer apenas uma conjectura ele diria Deus obrigado pela oportunidade eu vou fazer a tua vontade porque sei que a tua vontade é boa perfeita e agradável então irmão servir a Deus é uma oportunidade e servir a Deus na perspectiva de ver a obra concluída é a certeza de que vamos fazer de Deus a sua vontade que sempre será para nós e para ele boa perfeita e agradável você pode dizer amém com isso quando desejamos fazer a vontade de Deus o próprio Deus nos faz superar toda e qualquer crise vou repetir quando desejamos fazer a vontade de Deus o próprio Deus nos ajuda a superar toda e qualquer crise é só você olhar para Jesus no Getsemane ele vai dizer se possível for passa de mim o cálice mas contudo não seja feita a minha mas a tua vontade Deus o Pai não isentou Jesus de passar pelo Getsemane mas o sustentou para que ele pudesse passar se Jesus passou você também vai passar mas por favor não saia continue fazendo a vontade de Deus isso é um isso é um privilégio terceiro que tipo de oportunidade oportunidade de ver a manifestação do poder de Deus com muito trabalho e louvor ao mesmo tempo vou repetir oportunidade de ver a manifestação do poder de Deus com muito trabalho e louvor ao mesmo tempo quando Noé tinha 600 anos as águas do dilúvio inundaram a terra eu não vou ler o capítulo para a gente adiantar está no capítulo 7 versículo 10 a 15 depois como bom bereano confere lá por favor então quando Noé tinha 600 anos as águas do dilúvio inundaram a terra como eu disse de três formas diferentes isso está no salmo 29 e no salmo 29 tem uma coisa muito interessante Davi vai dizer que dentro da arca ele e sua família Noé trabalhavam sem cessar e ao mesmo tempo eles tributavam ao Senhor glória força e honra ouvindo a voz do Senhor sobre as águas ouvindo o trovejar isso está lá no salmo 29 1 a 4 também confere lá para a gente ganhar tempo ou seja enquanto o juízo de Deus está acontecendo Noé e sua família estão dentro da arca trabalhando e ao mesmo tempo louvando tributando ao Deus Todo-Poderoso Enquanto um trabalhava louvavam o Senhor eles ouviram a voz o som de muitas águas e a voz de trovão o som de muitas águas do dilúvio e o som do trovão era para Noé e sua família o som do poder de Deus e esse som do poder de Deus levou Noé e sua família ao mesmo tempo trabalhar e adorar adorar e trabalhar trabalhar na igreja é fácil trabalhar na igreja ou para a igreja ou para as pessoas é fácil é difícil e aí é fácil ou é difícil eu vou dizer a você com certeza que trabalhar é fácil é fácil para ficar mais correto trabalhar para a igreja na igreja para as pessoas Deus torna fácil e se Deus torna fácil nós superamos o cansaço sabe quanto tempo Noé e sua família trabalhavam dentro da arca os estudiosos vão dizer que era aproximadamente 16 horas de trabalho entre 15 e 16 horas de trabalho vamos ficar com 15 uma conta rapidamente 24 menos 15 da conta rapidamente 9 9 horas sobrava 9 horas para descansar talvez para conversar se 24 menos 15 dá 9 15 horas preste atenção nisso 15 horas trabalhando e louvando louvando trabalhando trabalhando louvando mais tempo trabalhando louvando louvando trabalhando do que descansando deixa eu falar irmão seu descanso não é aqui não é lá no céu e mesmo assim a igreja vai trabalhar outra hora eu explico isso outra hora mas não sei se você sabe quem é salvo por Jesus vai morar no céu mas nem todos irão reinar nós vamos trabalhar por toda eternidade porque porque nós vamos reinar com Cristo somos a noiva e na eternidade seremos a esposa dele ele vai governar mas ele não vai governar sozinho ele vai governar com aqueles que trabalharam na terra e na terra enquanto trabalhavam adoravam louvavam adoravam pense nisso em último lugar que tipo de oportunidade foi a arca oportunidade de viver um novo ciclo um recomeço uma nova história aí eu vou precisar ler o versículo o capítulo 8 versículo 1 abra por favor versículo 1 do capítulo 8 ou capítulo 8 versículo 1 assim nos diz e lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietou as águas e aquietaram-se as águas perdão depois de 100 anos de muito trabalho de toda a diversidade de todo o dilúvio que tiveram que enfrentar Noé e sua família Deus vai selar esse momento agora chegou o tempo de Deus selar esse momento você pode reparar a partir do capítulo 8 que é o é é o momento em que Deus vai começar a dar o descanso Noé solta o corvo solta o pombo a pomba perdão juntamente com o corvo que vão e vêm não vou entrar nesse mérito agora eu que chamo a sua atenção para essa para essa expressão que está no versículo 8 aqui Deus fez passar um vento sobre a terra e mais à frente no capítulo 9 Deus estabelece um arco-íris vento arco-íris perdão arco força de expressão arco perdão senhor arco se tiver arco-íris pode tirar da tela depois está errado Tiago tiver cântico com arco-íris pode tirar vento arco vento arco é Deus é Deus selando um novo tempo selando um novo ciclo permite usar a palavra selar é Deus estabelecendo um novo tempo Deus estabelecendo um novo ciclo como assim um novo tempo um novo ciclo vento é é muita coisa mas eu vou terminar resumir o novo tempo começa com um soprado um vento e o novo tempo começa com uma aliança ou termina com uma aliança aliança vai selado com uma aliança como assim um novo tempo começa com um vento porque é do mesmo jeito que Deus inicia a vida no homem como é que Deus inicia a vida no homem do mesmo jeito que Deus trouxe um renovo na vida de Jó como é que Deus trouxe um renovo na vida de Jó o visitando em um re-de-mo-in do mesmo jeito que Jesus falou com Nicodemo sobre o novo nascimento Nicodemo se você não nascer da água e do espírito você não pode ser uma nova criatura do mesmo jeito que aconteceu em Pentecostes para a igreja ou seja veio do céu um vento impetuoso Deus começa um novo tempo com Noé a partir de um vento um vento que trouxe um novo ciclo porque esse vento está fazendo divisão entre o tempo do juízo e o novo tempo dele assim como é na minha vida e na sua vida apenas de maneira bíblica é contrário porque primeiro o sangue purifica depois o espírito sela e por isso que Jesus vai fazer uma aliança com seus discípulos aliança do sangue da cruz vento trouxe um novo tempo e Deus selou com um arco no céu e está dizendo agora você e sua família viverão um novo ciclo e nesse novo ciclo vocês terão a oportunidade de viver um tempo de frutificação e multiplicação meu desejo irmãos é que Deus venha sobre nós e sopre um vento poderoso sobre cada um de nós para que possamos honrar a aliança que o Senhor fez conosco na cruz e viver um tempo de frutificação e de multiplicação amém para terminar mesmo para a gente ir embora comer o nosso franguinho quem vai comer o frango depois de três domingos eu não vou comer frango hoje eu vou comer carne Deus seja louvado pelo frango também é isso aí aleluia né Guilherme senão que você vai comer frango hoje né glória a Deus pelo frango os irmãos sabem que o pastor Hebe não come galinha de jeito nenhum né eu vou falar e depois eu vou dizer que eu falei isso aqui na igreja ele não come galinha de jeito nenhum eu fui pregar um dia no lugar dele aqui em Kennedy e na volta pastorzão amanhã você vai pregar e tem aquela galinha caipira pro senhor amém pastor fui pregar lá no lugar dele pra substituí-lo no dia seguinte não foi galinha caipira não vou dizer o que que foi ele me ligou pastor como é que foi foi uma benção pastor e a galinha assada não foi galinha foi um negócio muito frio mas Deus seja louvado por isso mas irmão que bom que você vai comer um franguinho gostoso aí depois na hora do almoço pra gente terminar meus irmãos preste atenção nisso aqui aqui termino mesmo mas eu não poderia deixar dizer isso pra você e perdoe-me pelo horário por favor eu não posso deixar dizer isso preste atenção no capítulo 6 Deus faz separação de Noé que é uma geração corrupta e violência preste atenção e aqui termino pra gente orar no capítulo 6 Deus separa Noé de uma geração corrupta e violenta e violenta pra nos ajudar ajudar você repete de maneira didática diga comigo no capítulo 6 Deus separa Noé de uma geração corrupta e violenta ok? ok diga comigo no capítulo 7 Deus separa Noé de uma terra corrupta ok? ok? amém diga comigo no capítulo 8 Deus separa Noé e sua família da arca porque tinha pra ele um plano de crescimento e multiplicação ok? amém? diga comigo no capítulo 9 Deus separa o arco e faz aliança com Noé para selar a santidade que ele tinha com o homem justo ou seja capítulo 6 7 8 9 se resume em uma palavra santificação santidade separação você só vai viver aliança com Deus o seu plano você sua casa sua família se você viver uma vida de santificação e viver nesse tempo uma vida de santificação meu irmão é um privilégio que Deus nos abençoe poderosamente amém? eu vou convidar uma pessoa muito especial para vir aqui orar está nos visitando hoje quero convidar o pastor Fernando vem cá pastor tomamos um café eu e ele e o Ramiro vem cá pastor ele vai orar terminando esse culto pastor Fernando é lá de Itaperuna é professor aqui na nossa rede municipal de ensino religioso ele é pastor da segunda é membro da segunda de Itaperuna pastor Arlênio meu amigo pastor Arlênio ele está vindo com a sua esposa Lussandra salve aqui por favor ele vai orar agradecendo ao Senhor pela oportunidade que temos de poder servir a Deus mesmo passando por dificuldades e tempestades amém amados? fica em pé por favor o pastor vai orar e depois vai impetrar a bênção apostólica e assim nós vamos para a nossa casa debaixo da graça dele amém? Senhor Deus em nome de Jesus muito obrigado por essa palavra que veio do céu que o Senhor usou o teu servo para poder nos trazer essa palavra maravilhosa que tanto nos abençoou meu Deus continue abençoando o pastor dessa igreja os pastores dessa igreja essa igreja para poder multiplicar e ganhar outras pessoas para Jesus para a gente ver pessoas se convertendo pessoas caminhando com Jesus pessoas salvas foi para isso que o Senhor nos chamou para essa multiplicação de tirar pessoas do inferno e povoar os céus meu Deus muito obrigado Deus e continue nos usando para a glória do teu nome Senhor e que o amor de Deus o Pai e a graça bendita do Filho e as consolações do Santo Espírito estejam conosco aqui para o todo sempre em nome de Jesus amém e amém glória a Deus Deus te abençoe irmão bom almoço e logo mais estaremos aqui juntos em nome de Jesus se você puder trazer o seu mantimento traga tá bom irmão Luciano irmã Sidney estão aí para ajudar vocês amém Luciano amém Sidney Deus abençoe a paz amém amém